Vocês já puderam observar que é o seguinte, vou usar uma frase aqui que é bem legal, a vida é um eco, se você não está gostando daquilo que você está escutando, mude aquilo que você está emanando, a vida é um espelho, se você não está gostando daquilo que está sendo repetido, mude aquilo que você está repetindo, não é verdade? Se você fizer assim, o espelho também vai fazer assim, não vai fazer ao contrário. Se tudo que você vem praticando, isso é um exercício muito simples, e as pessoas se parassem um pouquinho para pensar, e hoje as pessoas estão agitação, 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 por isso que a meditação funciona muito bem, porque a pessoa para um minuto para poder refletir, às vezes a pessoa não para nem para parar para pensar, às vezes a pessoa está numa agitação, está numa reta tão grande, já se passaram 10 anos e a pessoa nem sabe o que aconteceu durante esses 10 anos, só sabe que já passou 10 anos. Se essa pessoa parar para pensar, calma aí, tudo que eu venho praticando até agora, tudo que eu venho pensando, tudo que eu venho agindo até agora, não deu certo, porque se tivesse dado certo, você nem estaria vendo essa live aqui, não é verdade? Não deu certo. Então calma aí, se eu quero mudar a minha realidade que eu estou tendo agora, eu não estou satisfeito, eu preciso mudar as minhas atitudes, porque senão eu vou estar obtendo toda hora o mesmo resultado, é uma coisa tão simples, mas as pessoas não param para poder refletir a respeito disso, deveria pensar, assassinar em torno disso, entende? É uma coisa tão simples, as pessoas não param, ficam vivendo aquela vida ali, naquela rotina, e não para para poder... Calma aí. Vou mudar as atitudes? Quero mudar. Eu quero ter uma realidade diferente, então vou mudar. Vamos praticar coisas novas, mudar pontos de partida. Por isso que as frequências aqui são importantes, são bacanas, para você poder refletir, muitas vezes fazer uma meditação, conversar com Deus, é uma forma de você se acalmar, de você parar esse turbilhão de coisas, ver se sua vida está muito agitada, um monte de problema acontecendo, você dá aquele para, até os problemas vão parar, vou dar uma pausa, porque você parou, você ignorou os problemas, então, se dá aquela pausa, as coisas também pausam também. A gente tem uma... Infelizmente, a gente tem uma tendência a se condicionar muito. Eu tenho um exemplo que quando eu era... Eu nunca mais esqueço disso. Quando eu era muito mais novo, eu jogava videogame, eu estava jogando um jogo, acho que é de Playstation 1 ou Playstation 2, e aí, tinha uma fase lá, que você tinha que fazer as coisas, tinha um tempo. Aí, o que acontecia? Bom, tem tempo, então, quer dizer que eu tenho que fazer as coisas rápidas, né? Então, a primeira coisa que você pegava, eu tentava fazer rápido, nunca passava, nunca passava, enfim. Aí, eu lembro, precisava de uma coisa, eu não vou correr, não. Vou fazer as coisas aqui no meu tempo, devagar e tal, não sei se. Se acabar o tempo, eu tento de novo, o que eu vou perder? Vou dar uma calma nesse ímpeto que está vindo aqui dentro de mim. Cara, eu já era jovem, não entendia de nada disso. Olha só como é que era, como é que é bacana, né? Agora, eu refleti, nunca contei essa história, veio agora na minha cabeça. Eu já era jovem, não entendia de nada. Falei, não, vou fazer as coisas devagar e com calma. Aí, comecei a fazer. Isso aconteceu, passei da fase, ainda sobrou não sei quanto tempo. Quer dizer, a ideia do jogo ali mesmo era fazer o cara ficar preso, porque o cara estava condicionado a querer fazer as coisas rápido e tal, e a pessoa ficava nervosa. Naquele mesmo, a pessoa não pensava direito e não agia de forma correta. Vê se, de repente, na sua vida, você não está condicionado a fazer algo daquele jeito. De repente, você parar de uma forma mais fria, de uma forma mais adulta. O bicho pode estar pegando, mas você pensa de uma forma mais fria. Qual a melhor atitude a ser tomada? Pedir a Deus, né? Quando está em contato com o Deus, agora é a sua vez de perceber para poder me ajudar.